Tchau! Tchau! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Uma sala! Olha que sala! Olha que sala! E aí? Tchau! Bravo! 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 Tchau! 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 Roo! Olha que sala! Vamos em... Vamos, em... Te sois... Vamos... Cid Eduardo... Cid Eduardo... Tid Eduardo... Cid Eduardo... Cid Eduardo... Cid Eduardo... Grãi! Amém. 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 Tchau. Tchau. Tchau.